Salve galera, estamos no finalzinho do jogo aqui, chegando quase nos acréscimos, tá dramático esse final hein, meu Deus do céu. São Paulo que fez um primeiro tempo excelente cara, poderia ter feito dois, três, não matou o jogo, o segundo tempo foi completamente diferente cara. Grêmio muito melhor no segundo tempo, tá arriscado esse jogo, tá perigoso hein. Tá dramático esse final de jogo aqui, esse baixinho do cacete do Sotelda aí, tá destruindo nossa defesa cara. Torcendo pra acabar logo, confesso pra vocês aqui, torcendo pra acabar logo, São Paulo segurar-se 1x0 aí. Torcida tenta incentivar o time, parece que o time não voltou pro segundo tempo cara, impressionante. Já deixa o like aí, fortalece a likezera, o CCC, curte, compartilha e comenta. E vamos torcer pra acabar logo cara. Meu Deus do céu velho, se a gente tivesse hoje com o Jandrei aí, não estaria ganhando o jogo tá. Rafael conseguiu pegar umas bolas aí, certamente o Jandrei deixaria uma, duas ter entrado aí. Que que é essa merda desse árbitro, que ele vai expulsar o Zuba, fica vendo. Ah, o arbitrozinho nojento, asqueroso viu mano. Olha lá, ele vai dar mais cartão pro São Paulo ó. Ah, mano, pelo amor de Deus mano. Que árbitro asqueroso mano. Ah, expulsou quem? Quem ele expulsou aí? Fô Zuba? Auxiliado Zuba? Que arbitrozinho merda velho. O cara é do Rio Grande, o cara é do sul do país né. Que árbitrozinho. Se eu não me engano foi o auxiliar do Zuba que ele expulsou né, foi o auxiliar. Mano, que árbitro asqueroso velho. Mais um né, mais um jogo de São Paulo. Ele tá louquinho pra bola correr né, pro jogo correr. Agora ele não tá com pressa de parar o jogo. Ordinário mano. Fortalece aí galera, fortalece o like aí. Dramático, o final tá dramático aqui. Meu Deus, eu tô olhando toda hora no celular aqui pra ver se bateu o tempo aí. Meu Deus, lá vai se... Ah não, desgramado aí ó. Esse baixinho do Zoteu daí ainda trabalha. Agora, agora vamos matar, vamos matar, vamos matar. Lá ó, toca, toca. Vai, vai, vai. Porra mano. Meu Deus mano, toca a bola caramba, mata o jogo. Tá dramático esse final aqui. O rato tem que vir ajudar o Igor Vinícius aqui, marcar o Zoteu do cara. Senão, Igor Vinícius não consegue dar conta do Zoteu do nunca velho. Esse pedrinho do pânico aí, tá jogando pra caramba. É nossa, tira, tira, tira. Boa. Arboleda, arboleda. Até o Rafael, ele amarelou, velho. Ele tá amarelando todo o time do São Paulo, se asqueroso de ser árbitro. Aí o Zoteu do vamo. Tira, tira. Tira. São Rafael. São Rafael. Mano do céu, acaba logo esse jogo. Torcida gritando o nome do Rafael agora. Mano do céu. Rafael salvou a gente hoje, hein? Salvou. Meu Deus do céu, velho. Rato muito mal também, hein? Pelo amor de Deus, que camundongo. Rafael tá salvando a gente aqui. Caba logo, gente. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, mano. Lá vem esse anãozinho do pânico de novo, ó. Meu Deus do céu, mano. Ô, ô, arboleda. Ô, arboleda. Ô, arboleda tá tentando marcar o Soteu do lá, porque o Igor Vinícius não dá conta, cara. Não dá conta. Tira daí, tira daí. Vai, 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 vai. Vai. Agora, agora mata aqui, ó. Aqui, ó. Rola aqui, ó. Porra, mano. Caralho, dois contra um, mano. Vamos matar o jogo, mano. Porra, mano. Quem perdeu esse gol, cara? Eu nem vi. Foi o Ferreirinha. Nossa. Meu Deus, gente. É hora de matar o jogo. Acaba logo isso daí, ó. Ordinário. Meu Deus. Quantos minutos tem aqui, mano? Ah, ele já deu quatro de acréscimo, cara. Acabou, mano. Cinco já, mano. Tira, 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 tira. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caramba, velho. Vamos matar esse jogo, mano. Puta merda, velho. Oh, meu Deus do céu, mano. Acabou essa merda também, velho. Que árbitro do caralho, mano. Vai, marca em cima, não dá espaço. Boa. Ferreira, olha só. Ferraresi. Os dois zagueiros estão jogando bem, tá? As laterais que tá foda, mano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Rafael salvou de novo, cara. Acaba logo, juiz ordinário. Meu Deus do céu, velho. Nossa, os laterais são duas peneiras, velho. Se o Rafael não... Se não é o Rafael hoje aí... Acabou já, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ô, mano. Esse árbitro não vai acabar isso daí, não? Quantos minutos o ordinário deu aí, mano? Ajuda lá o Igor Vinícius, mano. Pelo amor de Deus. É nós, é nós, nós. Acabou, mano. Acabou, 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 acabou. E o Morubi treme agora, hein? Acabou, gente. Acabou, acabou. Ó, o Zuba tá puto da vida lá, ó. Zuba tá chutando tudo. Zuba tá chutando tudo lá. Microfone. Acabou, mano. Que árbitro do caramba, mano. Olha lá. Ô, meu Deus do céu. Tira daí. Tira da bica, da bica. Da bicão, bicão, bicão. Acabou. Mano, que árbitro safado, velho. Ô, ele já deu oito de acréscimo aí, velho. Tá bom, mano. Aonde ele viu mais aí? Mano, que árbitro ordinário, velho. Meu Jesus Cristo. Gente, eu não precisava sofrer hoje assim, não, cara. Grêmio tá mal. Tomou três do Juventude. Acabou também, mano. Acabou. Acabou! Desgraçado de árbitro, mano. Vai dar o quê aí? Uma prorrogação, mano. Ô, mano. Nove minutos já, mano. Ai, mano. Que árbitro maldito, mano. Expulsou do São Paulo. Olha. Olha que ordinário, velho. Ó, árbitro bandido, velho. Ah, miserável, mano. Desgramado, mano. Será que foi jogador do banco? Que tá longe, mano. Mano, que... Dez minutos de acréscimo já, velho. Acaba isso daí, pelo amor de Deus. Quem lhe expulsou nós, isso aí? Mano do céu, velho. Acabou isso daí, velho. Acabou isso daí, velho. Ele expulsou o Igor Vinícius, gente. Igor Vinícius. Ele expulsou o Igor Vinícius. Mano do céu, a gente tá com jogador a menos agora aí, mano. Já deu dez, já cresce. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Isso é... Isso é um absurdo, cara. Acabou, velho. Segura a bola aí, rato. Segura aí. Acabou, 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 mano. Mano. Que árbitro miserável, velho. Acabou isso daí, mano. Acabou, mano. Acaba isso daí, seu ordinário. Mano, o que esse árbitro quer, velho? Doze minutos já, mano. Doze minutos de acréscimo ele já deu. Ele vai dar uma prorrogação, quinze minutos aí. Segura aí, gente. Não tem pressa, não. Segura aí. Nem joga essa bola pra área. Segura aí. Protege, protege. Acabou, mano. Acabou, velho. Meu Deus do céu, mano. Acaba, seu merda. Tira, 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 tira. Caralho, mano. Nestor cai sozinho, velho. Acabou o árbitro. Caramba, mano. Olha aí, mano. Que ordinário esse árbitro, mano. Bandido, mano. Que árbitro do caralho, mano. Que árbitro do caralho, mano. Acabou, mano. Acabou, graças a Deus. Arbitrozinho sem vergonha, mano. Sinal de jogo. São Paulo um, Grêmio zero. Nossa, mano. Rapaz. Sofrido, hein? Sofrido. Vamos lá, galera. São Paulo um, Grêmio zero. Final de jogo no Morumbi. São Paulo que fez um primeiro tempo muito bom, cara. São Paulo fez um primeiro tempo muito bom. Então, teve chances de fazer dois, virar com dois a zero na frente. Três a zero. Não conseguiu matar o jogo. E no segundo tempo, cara. São Paulo foi um time irreconhecível. Um time irreconhecível no segundo tempo aí. O domínio do Grêmio aí, nos primeiros 25 minutos do segundo tempo aí. Total. Total. Com o Rafael fazendo um milagre. Depois, São Paulo criou uma outra chance. Mas agora, no final, foi sufoco, cara. O árbitro deu aqui... Doze... Quase treze minutos de acréscimo, cara. Eu não sei onde ele tirou todo esse tempo aí. De acréscimo, né? E a gente perdeu o Igor Vinícius expulso agora no final do segundo tempo. Estava com um homem a menos. Cara, sofremos à toa hoje, hein? Se a gente sofreu, à toa hoje. Mas o importante foi os três pontos, né? Olha o golaço do Lucas aí lá, ó. Um jogo mais difícil do que eu pensava, viu, galera? Eu esperava um jogo mais tranquilo hoje. Porque o Grêmio vinha tomando goleadas durante o campeonato, né? O Grêmio tomou três do Juventude recentemente aí. Mas o importante são os três pontos, tá? Agora o São Paulo dá uma subida na classificação aí. Mas, cara... O sofrimento agora no final, né? Mas o importante é sair com os três pontos. Isso é o importante, né? Mais um sofrimento desnecessário. Beleza? Vamos dar as notas aí, que o vídeo tá longo já. São Rafael, hein? São Rafael, cara. Se a gente estivesse hoje com o Igor Vinícius, a gente tinha sofrido. Se a gente estivesse hoje com o Jandrei, velho, a casa tinha caído. São Rafael nota 10 hoje, hein? Nota 10 pro Rafael, salvou aí. É aquele goleiro que ajuda a você a definir resultado, né? Rafael é o goleiro das defesas difíceis. Não é que ele ia menosprezar o Jandrei, velho. Mas se o São Paulo tá com o Jandrei hoje, teria perdido o jogo. Tá? Então, o Rafael nota 10 aí. Igor Vinícius levou vermelho. Tinha levado amarelo no primeiro tempo, vermelho no segundo. Muito mal. Soteu do deitor e rolou em cima dele. Nota 3. Arboleda aí, nota 7. Ferraresi, nota 7. O Elito, nota 5. O Alisson, galera. Vinha fazendo uma grande partida, tá? Vinha jogando muito bem o Alisson. Mas ele se machucou, cara. Vamos torcer pra não ser nada grave aí. Nota 7 pro Alisson. Bobadilha, nota 6,5. Lucas aí fez o gol que definiu o jogo. Nota 7,5. Luciano, pra mim, muito mal hoje, mais uma vez, né? Nota 4 pro Luciano. Ferreirinha aí. Ô, Ferreirinha, você foi... Você foi... Final do jogo aqui. Poderia ter definido o jogo, né? Acho que era o Ferreirinha. Ele poderia ter invertido o jogo aqui pro São Paulo ter feito o segundo. Foi a minha aí. Nota 6. Tava muito bem também, tá? Primeiro tempo ele foi um dos melhores. Mas no segundo tempo aqui, tem bolas que ele tem que passar, né, cara? Nota 6 aí. Galera, nota 5,5 hoje, tá? O São Paulo perdeu o expulso auxiliar do Zuba, se não me engano, que o auxiliar foi expulso. O Zuba tomou amarelo e o Igor Vinícius tomou vermelho no final, tá? Mas o importante é os três pontos, a vitória. A gente precisava ganhar esse jogo de qualquer maneira. São Paulo 1x0, tá ótimo aí. Mas não precisava ser tão sofrido, tá bom, galera? Deixa o CCC aí, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Que sofrimento, velho, no final do jogo. Tamo junto, forte abraço.